Música Olá, bom dia, são 10 horas, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. A polícia prendeu um homem e apreendeu o menor suspeitos de fazer arrastão no sábado e matar um homem de 29 anos em uma parada de ônibus no Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. Foi no começo da noite de sábado, nessa parada de ônibus na Caco Caminha, Zona Sul de Manaus, bem perto do Boulevard. A vítima voltava do trabalho e aguardava o ônibus. Foi quando dois homens em uma motocicleta pararam exatamente aqui, anunciaram o assalto, tomaram o celular da vítima e acabaram atirando. A vítima, de 29 anos, teria se recusado a entregar o celular. A polícia identificou os assaltantes horas depois. Adriano Rodrigues de Oliveira é suspeito de atirar. Ele agia com o apoio de um menor de 17 anos que acabou apreendido. Eles foram reconhecidos por outras vítimas. A dupla fez vários arrastões no sábado na Zona Sul da capital. Esse foi o segundo roubo seguido de morte registrado em Manaus em menos de uma semana. Um porteiro também foi assassinado por causa de um celular semana passada. O que tem deixado a população com medo, principalmente quem depende de ônibus. Os elementos agora sabem que isso aqui vale dinheiro. Então é o meio de ganhar dinheiro sem trabalhar. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, o Amazonas, teve o maior número de demissões em março deste ano em relação aos últimos 13 anos. 3.591 empregados foram demitidos. O Caged informou ainda que a maior redução dos empregados foi no setor da indústria que transforma a matéria-prima em produtos, eliminando quase 2 mil postos de trabalho. Seguido do setor de serviços com 939 demissões e, por último, o comércio com 713 trabalhadores a menos. Os resultados classificam Manaus como a cidade que mais registrou demissões no estado. No interior, Itacoatiara foi o segundo município. De acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil completou no mês passado 12 meses consecutivos de fechamento de vagas com carteira assinada, com perda de mais de 118 mil postos de trabalho. O Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu reúne atletas de municípios do interior e de outros estados em uma competição que durou três dias. O campeonato começou na quinta-feira com a disputa da categoria infantil. Neste sábado, os atletas das faixas marrom e preta se enfrentam nos tatames. Sem dar chance ao adversário, Alessandro venceu a luta e garantiu vaga para a final. Não tenho que lutar fácil e ainda bem conseguir imprimir meu ritmo, fazer tudo que eu faço na academia, conseguir colocar em jogo, deu tudo certo e agora vamos para a próxima batalha aí que a vida dura continua. Até um canadense que vive no Rio de Janeiro veio a Manaus participar da competição. Sempre foi um sonho para mim, lutar aqui, que eu respeito muito a história do Jiu-Jitsu aqui, é a primeira vez e espero que eu lute mais vezes aqui. Foram mais de 3.500 atletas inscritos. Nos três dias de competição, cerca de 30 mil pessoas passaram pela Arena Amadeu Teixeira e acompanharam as lutas. Dentre eles, o mestre Oswaldo Alves, faixa vermelha de Jiu-Jitsu e que acompanhou tudo do lado de fora do tatame. Mas a emoção é a mesma, porque quando você luta, você tem um tipo de emoção. Quando você vem assistir os seus alunos lutar, você também fica emocionado, sendo que é uma emoção diferente. O presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas fez um balanço positivo do campeonato. O campeonato já é um sucesso, parte técnica muito boa, daqui está saindo campeões, campeões para campeonatos nacionais e internacionais e até mesmo para o UFC, para a Belator, para eventos grandes. Em dia de público recorde na Arena da Amazônia, o Vasco bateu mais uma vez o Flamengo e está na final do Carioca. Foi um jogo marcado pela animação das torcidas e pela atuação dos gringos em campo. Foi um domingo de tempo fechado no começo da tarde, mas nem por isso a torcida desanimou. Torcei pelo meu time, é a maior emoção do mundo. O Vasco ainda não tem medo de chuva, não? Não tem medo de chuva, vamos ser campeão. Para quem vê, tudo é festa. Difícil mesmo foi a negociação feita entre esse casal. Conclusão, torcida mista e não tem briga. Não tem briga, mas o Vasco vai ganhar hoje. Não, o Vasco não ganha hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Hoje sim, hoje é o mais importante, hoje vai dar Vasco. Uma hora antes do jogo, a arena já estava lotada. Foi o maior público. Mais de 44 mil torcedores. Haja paixão. Os times fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas da queda da ciclovia no Rio. E em seguida... O Vasco jogava pelo empate. Estava numa situação bem confortável. E aí o torcedor rubro-negro esperava um time ofensivo no começo. Mas não rolou isso não. Teve e foi confusão. Depois da falta de Nenê, que desperdiçou o contra-ataque, foi aquele empurra-empurra. E sobrou para Nenê e Wallace. Cartão amarelo para os dois. A coisa estava quente, mesmo depois da chuva, hein? A primeira chance de gol do Vasco veio nessa jogada. Madson cruza e Nenê cabeceia por cima. O Flamengo tentava de longe. Dava espaço para o Vasco crescer. Aos 20 minutos teve pausa para a água. É, estava quente. E ficou ainda mais com essa jogada aí. Riascos tira onda com César Martins. Cruza e Nenê chuta em cima de Wallace. Que afasta errado. E aí, quem aparece? Andrazinho bota na rede. Vasco 1x0. O Flamengo ainda tentou com o Guerreiro, que recebeu na entrada da área, girou. Mas Martins Silva defendeu. Fim do primeiro tempo. E o Vasco vencia. Em um ano, o Vasco eliminou o Flamengo quatro vezes. Mas e quem disse que isso preocupa a torcida? O tabu foi feito para quebrar sempre. E hoje vai ser quebrado. Porque nós é Flamengo. Aqui é Flamengo. Mas não foi bem assim, não. O Flamengo mexeu, o Vasco também. E o tabu continuava. O Flamengo tentava com o Manquejo, que recebeu com liberdade. Cruzou. Mas ninguém chegou para completar. Não era dia de Flamengo. Riascos recebeu pela ponta direita. Chutou em cima de Paulo Vitor. Mas a bola bateu em Wallace e entrou. O gol foi contra, mas o juiz deu para Riascos. Vasco, 2 a 0. É, no duelo de gringos, o colombiano levava vantagem. Já o peruano guerreiro não aparecia. Você cria vergonha na cara mesmo e despachar esse monte de macho frouxo aí. É, o time não agradou nada. O que também não foi nada agradável foi o que esse torcedor aí fez. Invadiu o campo. Para que isso? Depois disso, o Flamengo ainda tentou com o Cirino. Mas a torcida Cruz Maltina já gritava olé. O Vasco foi superior também no segundo tempo. Fim de jogo, Vasco 2 a 0. E o Vasco reafirmou o tabu. Há nove jogos não perde para o rival. É a nossa união e determinação dentro do campo, do início ao fim. E realmente estou muito feliz. E essa torcida maravilhosa aí nos apoiou do início ao fim. Então, nós podemos retribuir dentro do campo com a classificação e a vitória. O Flamengo tentou explicar. A chance que nós tivemos, nós não fizemos. E o Vasco aproveitou a chance que teve e fez. Ou seja, no segundo tempo, igual. Também começamos bem, fazendo jogada como a gente sempre faz no fundo do campo. Aí depois, é claro, depois do segundo gol, aí é outro jogo. Aí o Vasco dominou e aí a gente realmente estava batido. Mas começou bem o jogo, mas infelizmente nós não concluímos como o Vasco fez. É, o Vasco está na final do Carioca contra o Botafogo. Eu acho que é justo, merecedor de jogar essa final. E sempre tem esse condimento especial de mais uma vez ganhar o clássico rival. Seria injusto a gente não voltar a jogar aqui pela forma que a gente foi recepcionado desde o jogo contra o Fluminense. Então, nada melhor do que fechar esse jogo com uma vitória tão importante como essa. São 10 horas e 10 minutos. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho